A Prefeitura prepara uma parceria público-privada para o setor. As 21 cooperativas de lixo que existem na cidade e que empregam famílias temem perder o sustento para uma única empresa como que era a Prefeitura. O Vitor Rosa está acompanhando essa polêmica e agora vai trazer mais detalhes para a gente. Vitor, boa tarde para você. Oi Cristina, muito boa tarde para você, para o Marco, especialmente para quem nos assiste no Jornal do Almoço. A gente fala ao vivo aqui, na frente do Tribunal Regional do Trabalho, onde hoje à tarde vai ter uma sessão de mediação. Entre o pessoal da reciclagem, a Prefeitura de Porto Alegre e a mediação, é claro, do Tribunal Regional do Trabalho para tentar encontrar uma solução para esse setor. A verdade é que o setor da reciclagem aqui em Porto Alegre está vivendo uma crise. Dois motivos. Primeiro, eles entendem que os contratos da Prefeitura de Porto Alegre com eles estão pagando muito baixo, muito pouco. E isso não está sendo suficiente para manter a operação. E segundo, é que a venda do material reciclado após a triagem está com valor também muito baixo. Então, não está pagando a operação e todas as famílias envolvidas. Hoje pela manhã, eu e o Roberto Rigato, nosso cinegrafista, visitamos duas unidades de triagem aqui de Porto Alegre. Na Bom Jesus e no bairro Navegantes. Vamos mostrar agora a realidade encontrada nesses locais. Assim está o telhado, ou o que sobrou dele, da cooperativa de reciclagem Cepete Araju, aqui no bairro Navegantes, na zona norte de Porto Alegre. O temporal de janeiro afetou a estrutura que até hoje não foi reformada. Aqui, 13 famílias trabalham e tentam sobreviver, mas o preço do material reciclado vendido está muito baixo. As pessoas têm ganhado aqui, em média, 300 reais por mês. E além disso, a esteira está parada. Isso porque hoje a Sé Equatorial cortou a luz aqui da cooperativa. A presidente da cooperativa registrou o momento em que os técnicos cortam a luz. Sem trabalho, de novo, sem telhado, sem luz, sem trabalho. Está dando para sobreviver. A gente está pagando para trabalhar, para poder se manter. Porque a gente ganha menos que um salário mínimo, uma educação péssima na cidade, falta de respeito, falta de consideração. A gente não é reconhecido como trabalhadores, então está muito difícil sobreviver. Até cooperativas tradicionais relatam que a situação complicou. Essa é a unidade de triagem Vila Pinto, na Bom Jesus, Zona Leste. É uma das mais antigas da cidade, onde 35 famílias trabalham. Segundo a presidente, o material chega muito sujo e o valor pago pela reciclagem baixou muito. O trabalho que nós, catadores, fizemos é muito importante. E não é só para nós aqui, que queremos ganhar dinheiro, mas para as pessoas também, para onde vai o lixo. As pessoas têm que conhecer, têm que saber que depois que o lixo sai das suas casas, ele tem outro destino. E às vezes as pessoas nem sabem para onde estão mandando. O nosso trabalho é muito importante, não só para a comunidade, mas para a cidade de Porto Alegre também. A gente está aqui ao vivo também com o Alexandre, que ele é do Movimento Nacional dos Catadores e é de uma das cooperativas aqui de Porto Alegre. Primeiro, obrigado por estar falando conosco no Jornal do Almoço. Alexandre, você me explica, como é que é o contrato hoje da prefeitura com vocês? Quanto vocês ganham? O contrato hoje é imposto pela prefeitura e o valor é em torno de 5 a 7 mil reais por cooperativa. E isso não cobre os custos e faz com que o nosso trabalho seja cada vez mais precarizado. A gente não consegue pagar as contas, fazer o conserto, fazer a manutenção dos equipamentos. Então, isso faz com que a gente tenha muito trabalho e pouco dinheiro. O valor a mais viria da venda do material depois de triado reciclado para outras empresas. Essa venda desse material reciclado está sendo suficiente para pagar as contas? Não está. O mercado da reciclagem está em crise com a chegada de resíduos do exterior. Fez com que, por exemplo, o papelão que valia 1,80 reais dois anos atrás, hoje está a 60 centavos. A renda nossa, que era de 1.500 reais há dois anos atrás, atualmente não passa de 700 reais. Está fazendo com que as famílias abandonem o trabalho, deixem de reciclar e perdem a sociedade como um todo, porque não se recicla mais na cidade. Bom, imagina 700 reais para passar um mês inteiro. A gente está aqui também com a Maria Mercedes, que é da ONG Põe Quieta, do grupo de resíduos dessa ONG. O que você entende como uma solução para essa situação? Boa tarde e obrigado por estar falando conosco no Jornal do Almoço. Boa tarde. Realmente, essa situação é muito impactante para a cidade. Nós vemos com preocupação a questão da gestão dos resíduos sólidos como uma política pública. E nisso, o papel das cooperativas e dos recicladores é fundamental. É uma atividade que tem que ser valorizada e remunerada adequadamente. Como a gente viu pela fala do Alexandre, hoje nós estamos numa crise. E isso não está sendo previsto na política pública. O nosso último plano de gestão de resíduos sólidos integrados de Porto Alegre dá uma ênfase muito pequena à atividade de reciclagem. Então, nós estamos preocupados, sim, que isso seja valorizado, porque tem um impacto ambiental de sustentabilidade, de preocupação com a inclusão dessas pessoas que também têm uma atividade que é muito vulnerável e muito com um aspecto social que a gente não pode esquecer da reciclagem. Muito obrigado também para a Maria Mercedes. Hoje, Porto Alegre tem unidades de triagem e contrata nessas unidades de triagem, que são prédios da Prefeitura, as cooperativas para trabalhar lá. A Prefeitura de Porto Alegre está preparando, está organizando uma parceria público-privada para contratar uma só empresa por mais de 30 anos para fazer todo esse serviço de reciclagem. A gente procurou a Secretaria Municipal de Parcerias, pedimos que eles estivessem aqui presentes na entrevista, mas eles enviaram as informações dizendo que a Secretaria Municipal de Parcerias informa que estão sendo realizados os estudos para a PPP, Parceria Público-Privada, dos resíduos sólidos e que o projeto vai ser lançado em consulta pública pela Prefeitura para amplo debate com a sociedade e só será finalizado após a inclusão das contribuições recebidas. Fato é que o setor está em crise, as famílias não estão conseguindo sobreviver e o lixo é responsabilidade de toda a sociedade, porque se não for reciclado, vai tudo para o mesmo lugar, não vai ser devidamente destinado na sociedade, no ambiente vai ser ainda pior. Volto com vocês. Bom, que bom que vai ter um estudo amplo, né? Porque realmente esse assunto é bastante polêmico, o PG tem essa questão social dos catadores, por outro lado, a Prefeitura também está preocupada com o melhor recolhimento, com o melhor destino para esse lixo. Eu acho que tem argumentos razoáveis por parte da Prefeitura, é verdade, mas tem um aspecto que eu acho que é importante a gente sublinhar, que é o que você estava mencionando, Cris, que é a questão... Social. Social, né? Uma boa tarde a todos. Quanta gente vive disso, né? Cris, essa turma que faz parte da rede que envolve a reciclagem, a catação de resíduos em Porto Alegre, ela muitas vezes não foi escutada quando mexia no futuro delas, né? Então a gente pode lembrar, por exemplo, a abolição das carroças, dos cavalos. Eu também acho que os cavalos têm que ser protegidos, isso não está em pauta, né? Não estou discutindo isso, mas o que houve na prática é que os catadores perderam o meio de transporte. Aquilo foi muito ruim para eles, né? E aí a Prefeitura prometeu ali que faria encaminhamentos, lembra, Marco? Encaminhar para o mercado de trabalho, cursos profissionalizantes, até houve iniciativas nesse sentido, Cris, mas a gente não vê uma realidade diferente para esse pessoal. Depois os carrinhos, aquele que empurraram, lembra? Aquilo era uma maneira de eles terem algum volume de carregamento para poder vender o material e ganhar algum dinheirinho, né? Proibir os carrinhos também. A lei vem sendo prorrogada, na verdade, né? Isso, eu estava vendo aqui justamente isso, PJ, que foi prorrogada, mas em 2022 se chegou a pensar em proibir totalmente se é uma atividade, ou seja, não legalizada em Porto Alegre, né? O argumento, Marco, é de que seria uma atividade degradante, né? Ao sol, algo que remeteria, inclusive, à escravidão e tal. Não, deixa de ser, mas o que essa pessoa vai fazer? Mas qual é a alternativa? O que tu me dá em troca? Exatamente. Então, em primeiro lugar, essa turma tem razão de estar ressabiada e precisa ser escutada, é hora de ouvir os catadores, sim. Em relação à proposta da Prefeitura, Cris, que tu dizia, tem um aspecto interessante, que é o seguinte, né? Se fossem trocados esses 70 contratos que hoje existem em Porto Alegre por um único, essa empresa seria um novo formato, né? Essa empresa passaria a receber dinheiro conforme metas atingidas, né? Portanto, a própria empresa teria interesse em fazer, por exemplo, campanhas de conscientização, que hoje a Prefeitura faz mal, não faz com eficiência, para que a gente e que a população em geral pudesse colaborar de maneira mais efetiva para o recolhimento, para a separação e para a reciclagem de resíduos. Qual é o aspecto assustador um pouco, né? É que a gente precisa ter isso em mente. Uma única empresa. Uma única empresa, né, Cris? A gente viu recentemente em Porto Alegre um ou dois desses contratos tiveram problemas e os contêineres ficaram abarrotados, uma série de sacolas, né, pelas calçadas, enfim. Foi muito ruim aqui no final do ano passado, inclusive, né? Imagina se isso ocorra na cidade inteira, porque seria uma empresa só atendendo absolutamente tudo, né? É um pouco tenso, é assustador. Então, essa empresa precisa dar garantias muito claras de que esse tipo de interrupção do serviço jamais ocorreria, porque se ocorre, a cidade entra em colapso. Então, tem vários pontos que ainda precisam ser debatidos conforme esse projeto for avançando e o meu apelo para as autoridades, para o poder público, é esse em primeiro lugar. Escutem essa turma que está envolvida nisso. A gente está falando do futuro deles, da vida deles. É uma série de famílias que dependem dessa renda que vem da catação e da reciclagem. Vamos seguir acompanhando. Obrigada, PGE. Obrigado.